Olá caríssimos e caríssimas, muito prazer vê-los aqui pelo Dedicação Delta em mais um Alvo Certo. Veja bem, se você ainda não é inscrito em nosso canal, clica aqui para se inscrever. Se você ainda não acionou o sininho de notificações para cada vez que tiver um vídeo novo bacana, você possa ter acesso, é claro, aciona aí seu sininho de notificações. E mais, gostou do vídeo? Curte aí para fortalecer o nosso canal, sempre com dicas atualizadas e muito bacanas aí para vocês. Pois bem, eu sou o Gleison Lima, sou delegado de polícia e coordenador aqui do Dedicação Delta e tenho a honra de apresentar a você sempre algum conteúdo relevante dentro do Alvo Certo e hoje vamos falar de algo muito aí comentado, efervescente, seja em termos de lei, seja em termos de doutrina, seja em termos de jurisprudência e é nada menos do que falar um pouco sobre organização criminosa, associação criminosa, associação para o tráfico, estabelecer a diferença entre um e outro e também para que você possa aí estar fazendo estas distinções na hora de uma eventual prova para concurso público, é isso mesmo. Você pegando cada um dos detalhes aqui, é certo que você consegue aí ter uma visão completa e angariar uma ou outra mais questão que é suficiente aí para que você possa, muitas vezes, estar galgando o tão sonhado cargo público. Sem mais delongas, eu gostaria hoje de apresentar para vocês aqui, vou dividir minha tela com vocês, sobre organização criminosa, é muito importante quando a gente fala de ORCRIM, organização criminosa está prevista na Lei 12.850 do ano de 2013, nós vamos falar de associação criminosa, que é um dispositivo que está previsto dentro do artigo 288 do Código Penal e nós vamos falar também de associação para o tráfico, que está previsto no artigo 35 da Lei 11.343 do ano de 2006. Beleza, temos cada uma dessas legislações aqui um ponto diferenciado, cada um artigo, cada um dispositivo vai ser diferente do outro, é exatamente isso que eu gostaria de desmistificar com vocês hoje numa aula muito rápida, muito breve, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente vai falar de associação criminosa, de organização criminosa, de associação para o tráfico, nós estamos falando de uma coisa muito diferente uma da outra, mas nós estamos falando de uma situação que é ligada ao que a gente chama de concurso necessário de pessoas. Traz para mim. Vamos lá, gente. Olha só, quando eu estou falando de concurso de pessoas, ou esse concurso vai ser eventual de pessoas, ou esse concurso vai ser necessário de pessoas. O concurso eventual de pessoas vai acontecer quando o eventual crime pode ser praticado por uma só pessoa. Só que eventualmente alguém poderá se agregar àquela outra pessoa para compor um concurso de pessoas e ali sim duas ou mais pessoas praticarem aquele crime. Vamos lá. Um crime de homicídio pode ser praticado por uma só pessoa? Sim. Veja que nós estamos falando do autor do crime. Agora, o crime de homicídio, esse sujeito que é o autor do crime, pode contar com um coleguinha para praticar aquele crime? Pode. Será que ele pode estar com mais dois coleguinhas para praticar aquele crime de homicídio? Também pode. Então veja que num crime de homicídio, a gente fala que ali, eventualmente, tendo duas ou mais pessoas praticando aquele crime, nós estamos diante de um concurso eventual de pessoas. Ao passo que existem tipos penais que o próprio tipo, o próprio delito vem escrito. Este crime só se pratica mediante X pessoas. É o caso no que acontece ali na organização criminosa, na associação criminosa, ou mesmo na associação para o tráfico. Tudo bem? Então vamos lá. Dentro disso aqui, nós temos que fazer uma diferença entre o concurso eventual de pessoas, onde a participação do terceiro, ela é opcional, o exemplo que nós vemos aqui no crime de homicídio, e é neste concurso eventual de pessoas aqui que a gente vai falar da incidência do artigo 29 do Código Penal, que trata exatamente do concurso de pessoas. Quando eu falo de concurso de pessoas lá no 29, eu falo assim, olha, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este, combinadas, na medida da sua culpabilidade. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto até um terço. Agora, aqui nós temos a cooperação dolosamente distinta. Se algum dos concorrentes, ele quis participar de um crime menos grave, se ele é aplicada a pena deste. Esta pena vai ser aumentada de até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Tudo bem. Volta aqui para mim. Então, estamos diante do concurso de pessoas do artigo 29, e só posso falar de concurso de pessoas do artigo 29, se e somente se eu estiver diante de um concurso, de um crime de concurso eventual. Ou seja, se aqui eu volto e falo de concurso eventual, eu posso falar do artigo 29. Agora, e quando é o concurso necessário de pessoas? Eu não posso falar do artigo 29. Tudo certo? Vamos lá, então. O concurso necessário de pessoas é essa lei, é o dispositivo, é o código, é o tipo penal, é a lei especial, que vai estabelecer que a participação de mais de uma pessoa para a prática de inflação penal vai configurar o delito. Por exemplo, organização criminosa. Eu preciso de pelo menos quatro pessoas. e eu estou adiantando a matéria, associação criminosa, eu vou precisar de pelo menos três pessoas. associação para o tráfico, eu vou precisar de pelo menos duas pessoas. vejam aqui que é sempre uma escadinha, né? 4, 3, 2. Organização criminosa, 4. Associação criminosa, que é lá do código penal, 3. e associação para o tráfico, 2. Pois bem, uma coisa importante para a gente observar é a ligação que a gente vai ter aqui entre os crimes unisubsistentes ou monossubjetivos e os crimes plurissubjetivos, tá bom? Quando eu falo de crimes unisubjetivos, olha só, eles podem ser praticados por uma só pessoa ou por mais de uma pessoa. Nós não temos exemplo do homicídio? Só que o que nós fizemos? O crime é unisubsistente, mas poderá haver um concurso eventual de pessoas. Viu a diferença aqui? Ou seja, quando eu tenho um delito unisubsistente, unisubjetivo, eu falei unisubsistente, não, né? Nós estamos falando de atos. Nós estamos falando aqui, ó, esse aqui pode ser praticado por uma subjetiva pessoa, tá? Uma só pessoa ou por mais de uma pessoa. Nós temos o exemplo do homicídio, para o concurso eventual de pessoas. Então, uma ligação que vocês podem fazer é o seguinte, o crime pode ser unisubjetivo. E quando ele for unisubjetivo, aquele que pode ser praticado por uma ou por mais pessoas, eu tenho, se tiver mais pessoas associadas ali, eu vou ter um concurso de pessoas, mas na modalidade eventual. Então, se duas pessoas se uniram para praticar um crime de roubo, o que nós temos aqui? Um concurso eventual de pessoas no crime de roubo. Mas o roubo é um delito unisubjetivo, ou monossubjetivo. Por quê? Porque o roubo pode ser praticado por uma só pessoa. Inclusive, a majorante do roubo é circunstanciado, tendo em vista, é para ter sido praticado por mais de uma pessoa, né? Duas ou mais pessoas. O furto também pode ser praticado somente por uma pessoa, foi ali e furtou algo de alguém. Mas se ele for praticado por duas ou mais pessoas, nós vamos ter uma figura qualificada do delito de furto. Sacaram o movimento? O crime de homicídio é a mesma coisa. Assim como o crime de estupro, famoso 213, né? Qualquer um, seja o homicídio, seja o estupro, pode ser praticado por uma só pessoa. Portanto, é um delito unisubjetivo. Beleza? Agora, ele pode ser praticado por duas ou mais pessoas? Sim, tanto o homicídio quanto o estupro, eles podem ser, eventualmente, praticados por duas ou mais pessoas. E se esses crimes que podem ser cometidos por uma só pessoa, eles vierem a ser praticados por duas ou mais pessoas, eu tenho uma consequência de o quê? Com o curso eventual de pessoas atraindo o artigo 29 do Código Penal. Sacaram o movimento aqui? Então, volta pra mim e vamos lá. Crimes plurissubjetivos. Os crimes plurissubjetivos só podem ser praticados por duas ou mais pessoas. Entenderam que aqui, se eu tenho mais pessoas nos plurissubjetivos, eles necessariamente vão ser de concurso necessário de pessoas. Viram aí? Eu tenho exemplos, portanto, tanto de uma associação criminosa, da rixa, da organização criminosa, da associação para o tráfico, ou seja, são delitos em que eu preciso de ter mais pessoas para que eles sejam praticados. Aqui nós falamos duas ou mais, mas nós temos que ver o tipo penal. Orcrim, nós já falamos, quatro ou mais, associação para o tráfico, duas ou mais pessoas, e associação criminosa, três ou mais pessoas. Fechou? Vamos lá. Gente, vamos lembrar que é muito essencial, volta pra mim aqui, que esse aqui é um ponto nevrálgico. Quando eu tenho um delito unissubjetivo, ou monossubjetivo, e que ele eventualmente foi praticado por duas ou mais pessoas, e eventualmente veio de propósito, nós temos ali um concurso eventual de pessoas. Fechou? Então, ali nós já sacamos o movimento. Se eu tenho esse concurso eventual de pessoas, desculpa, se eu tenho esse concurso eventual de pessoas, eu vou puxar a incidência do artigo 29, que fala concurso lá de agentes, tudo bem? Porém, ele tem requisitos para os concursos de agentes. Quais são os requisitos para que eu tenha o concurso de pessoas ali? Pluralidade de agentes, mais do que um, né? Dois ou mais. Pluralidade de condutas. Relevância causal de cada conduta. Vínculo ou liame, ligação subjetiva entre os participantes. Isso aqui é muito, muito, muito importante. Por quê? Porque um ou combinou com o outro de praticar sua infração penal, ou aderiu à ideia daquele outro de praticar aquela infração penal. É só assim que nós podemos falar de concurso de pessoas. Por isso que a autoria colateral não é considerada um concurso de pessoas. E o que seria autoria colateral em exemplo prático? Duas pessoas tinham vontade de matar um terceiro. O A e o B tinham vontade de matar o C. O A, sem saber do B, se posiciona em um determinado local para poder matar o C. O B, também sem saber do A, se posiciona em outro local para matar o C. Quando o C vem a passar, A e B, vamos supor, atiram, disparam uma arma de fogo contra o C. Qual é a consequência que eu tenho disso aí? A e B praticaram um crime sem estar em concurso de pessoas, porque eles não têm vínculo ou liame subjetivo um com o outro, e vai ali e pratica aquela infração penal. Tudo bem? Por isso que a autoria colateral, que é esse exemplo que eu acabei de dar, não é concurso de pessoas. Tá bom? Por último, nós temos também como elemento no concurso de pessoas a identidade de infração penal. Isso aqui vai ter uma ressalva, a depender da teoria que a gente vai aplicar. Isso por quê? Porque, por exemplo, o crime que a gente chamou de unisubjetivo ou monossubjetivo, vamos colocar o homicídio, aí, vamos imaginar que o A e o B resolveram praticar um homicídio contra o C. Eles juntaram, organizaram e tudo mais. Os dois vão responder pelo quê, gente? Por homicídio. Beleza? Agora, isso decorre da nossa aderência, do que a gente optou no Brasil, quanto ao concurso de pessoas, que é o concurso eventual, que é a nossa teoria monista. Ou seja, tanto o A quanto o B, todos aqueles que concorrerem para o crime, eles incidirão nas penas a ele, a este combinadas, na medida da sua culpabilidade. Portanto, a teoria monista unitária, ela vive aqui. Tudo bem? Agora, nós temos exceções pluralistas e também alguns falam até mesmo dualistas? Sim. E é nisso que nós vamos falar agora. Vamos lá. Gente, o nosso Código Penal, ele adotou, de acordo com o artigo 29 do Código Penal, nós estamos falando de concurso eventual de pessoas, ele adotou a teoria monista unitária. Isso significa o quê? Todos aqueles que concorrem para o crime, incidem nas penas a ele, combinadas, na medida da sua culpabilidade. É esta a teoria que o Brasil adotou. Todo mundo entra no meio embalagem. Porém, aliás, antes, essa tipificação, ela vai ser comum para todo mundo. Autor, coautor, partíssimo, todo mundo vai responder para o mesmo crime. Já a teoria pluralista, ele vai falar o seguinte, olha, cada gente pratica um crime autônomo com tipificação própria. Traz para mim aqui, vem cá. Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Uma determinada pessoa prometeu uma vantagem devida ao funcionário público. O funcionário público aceitou aquela promessa de uma vantagem devida. Ambos cometeram crimes? Sim. Mas percebam que foi uma conduta fechadinha aqui. É como se fosse um ato quase que casado um com o outro. Pois bem. Quando eu falo disso, em tese, os dois não deveriam responder pela mesma inflação penal. Se a gente for adotar teoria monista, eles deveriam responder pelo mesmo tipo penal. Porém, nós temos exceções pluralistas à teoria monista. E uma delas é exatamente a corrupção. Aquele que foi ali e prometeu essa vantagem devida ao funcionário público, ele vai responder pela corrupção ativa prevista no artigo 333 do Código Penal. Já o funcionário público que aceitou a promessa daquela vantagem devida vai responder também. Mas ele vai responder pelo crime do artigo 317 do nosso Código Penal. Ou seja, na corrupção passiva. Então, um responde pelo 333, na corrupção ativa, e o outro pelo 317, na corrupção passiva. Viram que cada autor respondeu por um crime diferente? Mas a conduta, o pacote não acabou sendo útil. Não só a conduta, né? Porque a conduta cada um tem as suas... O pacote fecha dentro do mesmo molde, se você for observar bem. Mas, mas, ali nós temos uma exceção pluralista à nossa teoria monista. Fechou? Próximo ponto. Tirando da teoria da pluralidade... Ah, tem mais um exemplo aqui que eu acho legal. Volta pra mim aqui. Que é exatamente o aborto. O aborto que é com o consentimento da gestante e foi praticado, portanto, por um terceiro. A mulher que consentiu, ali, em que fosse retirado do feto, nós estamos falando que ela pratica uma conduta de um tipo penal específico. E aquele que cometeu aquela conduta contra essa mulher que consentiu, que ela quis, ele vai responder por outro tipo penal. Em tese, os dois deveriam responder pelo mesmo tipo penal. Mas, aqui nós temos mais uma exceção pluralista à teoria monista. Fechou? Então, vamos lá. Nesse caso, nós temos o aborto com o consentimento da gestante, que está a gestante respondendo pelo 124, e quem praticou respondendo pelo 126. Por fim, a teoria dualista, em relação ao concurso de pessoas, nós vamos falar que existem crimes para autores, que realizam a atividade principal, e outros crimes para partícipes, que realizam em tese atividades, o quê? Secundárias. Existe quem defenda aqui que nós temos essa teoria dualista no Brasil, tanto onde a gente fala de participação de menor importância, ali no artigo 29, parágrafo 1º, ou então no que a gente chama de cooperação bolosamente distinta, que é quando algum dos concorrentes, ele quis participar de um crime menos grave. Esse último tipo aqui é interessante, é como se fosse, por exemplo, eles resolveram entrar para praticar um crime de furto em uma determinada residência. Duas pessoas. Quando chega lá dentro, um desses sujeitos, sem que o outro soubesse, verificou que tinha gente na casa e tirou uma faca que estava com ele, ou que ele pegou ali na hora e resolveu praticar um latrocínio. Aquele que queria praticar só furto, ele vai responder só para o furto. E ainda que a pena dele possa ser aumentada de metade, se tinha certa previsibilidade daquela ocorrência de resultado. Mas o outro vai responder pelo latrocínio, portanto, na medida da sua culpabilidade. Mas também há quem diga que nessa cooperação dosamente distinta, que é do artigo 29 para o segundo, aí seria exemplos da teoria atualista no Brasil. Vamos lá. Falando de crime de organização criminosa, que é o famoso crime organizado, esta lei 12.850, que veio aí substituir a lei 9.034, de 95, ela vem falar que considera-se organização criminosa a associação de quantas pessoas? Já havia adiantado isso aqui para vocês. Quatro ou mais pessoas. Só que a grande característica da organização criminosa está aqui. Essas quatro ou mais pessoas, elas estão estruturalmente ordenadas e caracterizadas pelo quê? Pela divisão de tarefas, ainda que informalmente. Com o objetivo de quê? Obter, direto ou indiretamente, qual o tipo de vantagem? Vantagem de qualquer natureza. Mediante a prática de quê? De infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos ou que sejam de caráter transnacional. Tudo bem? Então, saquem aqui que essa vai ser a diferença que nós vamos fazer em relação aos outros crimes que nós vamos ver por aqui. Não basta quatro ou mais pessoas. Tem que ser uma estrutura organizada, tem que ter divisão de tarefas, mesmo que informal, tem que buscar vantagem devida mediante a prática de infrações penais com penas máximas. Sempre lembra disso aqui, gente. Penas máximas superiores, maiores do que quatro anos. Lembrar da matemática aí agora, né? Sinal de maior. Vamos lá. E o crime da organização criminosa? Qual é o crime da organização criminosa? É aquele que promove, aquele que constitui, aquele que financia ou aquele que integra pessoalmente ou por interposta pessoa, a famosa orcrim, que é a organização criminosa. Peninha, gente, é penal. Três a oito anos e multa. Sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas, tá? Agora, vamos lembrar que nas mesmas penas vai incorrer quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva a organização criminosa. E vamos até um julgado do STF sobre o tema e referendou que esse parágrafo primeiro é constitucional e constitui, de fato, um dos crimes ali que vão ter a mesma pena da própria orcrim, tá bom? Vamos lá. Quando a gente vai falar de orcrim, o interessante é que o artigo segundo, o parágrafo segundo da lei de organização criminosa vai falar que as penas vão se aumentar até metade. Veja que a pena já é de três a oito. A pena pode aumentar até metade. Se essa organização criminosa tiver emprego de quê? Arma de fogo, tá? Agora, a pena vai ser agravada para quem tem comando individual ou coletivo dessa organização criminosa, mesmo que não pratique pessoalmente os atos de execução. E nós temos uma outra causa de aumento de pena. Traz para mim aqui, pessoal. Cuidado, tá? Uma coisa é agravante, outra coisa é causamento de pena. Isso aqui é dosimetria da pena, tá? Causa de aumento de pena é uma coisa. Sempre lembra aí, ó. Geralmente vai estar exposta por fração, tá? Agravante, atenuante é outra conversa. É onde que eu vou aplicar isso aí na hora da minha... dosar a minha pena? Dê uma olhadinha no artigo 68 do Código Penal para falar o critério trifásico da aplicação da pena. Pena base, circunstâncias atenuantes e agravantes, causas de diminuição e de aumento de pena, tá bom? Mas isso é o critério para outra aula. Mas também vai ter aumento de pena aqui, gente, chega até dois terços de aumento. Quando o quê? Tem participação de criança ou adolescente. Tem concurso com funcionário público, né? Que vale-se da organização e dessa condição para a prática da infração. Produto ou profeito da infração destinada-se no todo e parte para onde? Para o exterior. A organização mantém conexão com outras organizações independentes, vamos supor, comando vermelho, se associou, que é pouco provável isso aqui, com o PCC, tá? Beleza? E se as circunstâncias de fato evidenciarem transnacionalidade da organização. Tá certo? Agora, o que é importante aqui? É lembrar que indício de participação de funcionário público que é um crime, o que pode ser feito? Afastamento cautelar do cargo, emprego ou função. Agora, eu trouxe aqui algumas das especificidades da lei de organização criminosa que chamam muita atenção. Vamos começar por elas aqui, ó. Condenação com trânsito em julgado acarreta ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e lembre-se aqui como acontece ali na lei de tortura, o efeito é automático. Então, funcionário público resolveu participar de outro crime, foi condenado até o trânsito e julgado, vai perder o cargo, função, emprego público ou mandato eletivo e mais. Vai ter interdição por exercício do cargo ou função pelo prazo de oito anos subsequente ao cumprimento da pena. Então, é bem depois ainda assim ter um bom prazo para você não mais exercer a nobre função de ter um cargo ou função pública, tá bom? Se tiver indício de participação de policial, vamos lá, quem que faz a aplicação que é o poder disciplinar aí das polícias, né? Corregedoria de polícia, o que ela vai fazer? Vai instaurar o famoso inquérito policial, vai investigar aquele crime, aquele indício, que a pessoa está compondo a organização criminosa, né? Vai ser comunicado ao Ministério Público e o MP vai designar um membro para acompanhar o feito. Vamos lembrar que liderança de organização criminosa armada, lembra-se desse detalhe aqui, tá? Ou ela é armada ou tem armas à disposição, vai iniciar o cumprimento de pena e estabelecimento penal de segurança máxima, tá? Não haverá progressão de regime de cumprimento de pena ou livramento condicional ou outros benefícios prisionais se, cuidado com esse se aqui, tá? Se houver elementos probatórios que indiquem o quê? A manutenção do vínculo associativo. E vamos lembrar por fim que é crime hediondo ou crime de organização criminosa quando direcionado para a prática de quê? De crime hediondo ou equiparado. Tá certo? Vamos avançar aqui e lembrar de outras especificidades? Vamos lá. alguns dos meios de obtenção de prova importantes. Pessoal, aqui, presta bem atenção. A organização criminosa, para se investigar ela, claro que é muito mais complexo, é mais difícil, é mais custoso, portanto, é importante que vocês tenham em mente que para se investigar uma organização criminosa pode ter importantes meios de obtenção de uma prova para efetivamente lá na frente poder condenar esse sujeito. Vamos dar exemplo de alguns aqui? Na verdade, todos todos, né? Vamos lá. colaboração premiada, captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, ação controlada, olha, vou te prender depois, daqui a pouco, né? O policial só olhando de longe, vou pegar todo esse esquema dessa organização criminosa, tá? Acesso a registro de ligações telefônicas e telemáticas, dados cadastrais em bancos de dados públicos ou privados, informações eleitorais e comerciais, interceptação das comunicações telefônicas e telemáticas, está falando quais são as informações que você troca, tá? Afastamento de sigilo financeiro, bancário e fiscal, infiltração, ó, quase um filme por policiais em atividades de investigação, cooperação com instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse na investigação da instrução. Importante lembrar que a gente vai dar uma olhadinha na lei de execução penal que vai estar lá previsto o regime disciplinar diferenciado, é o famoso RDD, que aplicava presos tanto provisórios quanto condenados e que se o artigo 52 vai gritar pra gente no seu parágrafo primeiro, segundo, o seguinte, ó, vai ser aplicado isso aqui, o RDD, a esses presos provisórios e condenados sob os quais recaem fundados suspeitos de quê? Envolvimento ou participação a qualquer título em quê? Organização criminosa. Puxa vida! Vai colocar os caras lá? É. A associação criminosa também? Sim. Milícia privada também? Sim. Independentemente da prática de falta grave. Perceberam? E a gente lembra, por fim, que o seguinte, liderança de Orcrim, associação criminosa, milícia, RDD, em estabelecimento prisional federal. Portanto, existindo indício de que o preso exerce liderança em organização criminosa, a associação criminosa, o 288 do CP, ou 289 do CP aqui, ou que tenha atuação criminosa em dois ou mais estados da federação, muito fácil, se for olhar bem, o RDD será obrigatoriamente cumprido aonde? Estabelecimento prisional federal. Vamos lembrar que a progressão de regime em Orcrim vai falar o seguinte, para eu progredir, o cara estava no fechado, vai para o semi-aberto, ou estava no semi-aberto ou para o aberto, 50%. Se o condenado for condenado por quê? O penado for condenado pelo quê? Por exercer comando, seja individual, seja coletivo, de Orcrim, estruturado para a prática de quê? Crime de um. Ou equipar. Tá certo? Vamos lembrar mais ainda que agora a associação criminosa, chegamos nela, vamos lembrar que a associação criminosa está previsto no 288, vimos que a Orcrim são quatro ou mais pessoas, associação é o quê? Três ou mais pessoas. Mas qual é o fim? O fim específico é de praticar? Cuidado com esse Szinho aqui, praticar crimes. Não importa se é do código penal, mas tem que praticar crimes. Tanto que a pena é muito diferente. Lá nós falamos de três ou oito anos, não o crime, aqui é de um a três anos. Beleza? Tem que ter três ou mais pessoas. Falou estruturalmente ordenada, divisão de tarefas, falou nada disso aqui. Falou que infração penal tem que ter penal superior a quatro anos ou de caráter transnacional? Não. Aqui é bem específico. Fim específico de cometer crimes. Vamos lembrar que a pena vai aumentar de metade se ela for armada ou se houver participação de criança e adolescente. E mais, a lei 8.072, que é a lei de crimes hediondos. Falamos no artigo 8.072, a pena vai ser de três a seis anos, aumentou muito, de reclusão, quando se tratar de crimes hediondos, ou seja, fiz uma associação criminosa para cometer crimes hediondos ou qualquer um dos TTT, Tortura, Tráfico e Terrorismo. Vamos lembrar, por fim, também, que cabe prisão temporária, prisão temporária, 30 dias, se for crimes hediondos, ou equiparados, cinco dias, se não for, mas vai caber, de acordo com a 7960, para a associação criminosa. E, por fim, tem que lembrar que tem que ter estabilidade e permanência para se falar em associação criminosa. Um importante, interessante trabalhar aqui, eu falei 289 lá atrás, é o 288A, que a Constituição de Milícia Privada é um delito previsto no Código Penal, mas ele tem um detalhe muito legal, aqui, ó, constituir, organizar, integrar, manter, custear, organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste Código. Qual que é a pegada da milícia privada, que já tem muito em prova? Crimes previstos neste Código. Qual Código? Código Penal. Então, é possível constituir milícia privada para tráfico de drogas? Não, porque o tráfico de drogas está numa lei à parte, não está dentro do Código Penal. Tudo bem? Vamos pra frente? Vamos lembrar aqui que a associação para o tráfico, agora é outra coisa, a associação para o tráfico, enquanto a ORCRIM são quatro ou mais pessoas, a associação criminosa 288 do CP são três ou mais pessoas, a associação para o tráfico são duas ou mais pessoas. E com a finalidade de praticar, seja de forma reiterada ou não, qualquer dos crimes previstos artigos 33 capte e parágrafo 1º e 34. Tudo bem? Penas de 3 a 10 anos. Então, o cara foi lá condenado por tráfico, 33 capte, mas ele estava com mais um, mais uma pessoa. E ali foi demonstrado que havia uma associação, uma certa estabilidade e permanência. Portanto, ali podemos falar de associação para o tráfico? Sim, pelo menos duas pessoas, tá? Vamos lembrar que também vai entrar na associação para o tráfico aquele que o pratica de forma reiterada o financiamento para o tráfico do artigo 36. Trouxe alguma jurisprudência em tese só para mencionar que lembrar que a jurisprudência em tese é publicada pelo STJ, depende do tema, tá? E a jurisprudência em tese de número 131 do STJ nos diz aqui de acordo com a jurisprudência em tese de número 26 que para a caracterização do crime de associação para o tráfico de drogas do artigo 35 da 11.343 de 2006 é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência. o dolo de se associar com estabilidade e permanência, tá bom? Vamos lá. Na jurisprudência em tese número 131 ainda a tese 27 falou que para configurar a associação para o tráfico é irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente muito importante essa jurisprudência esse item essa tese da jurisprudência em tese o 28 falou que esse crime de associação para o tráfico não figura no rol taxativo de crimes hediondos ou de delitos a eles equiparados então vamos lembrar que uma pessoa pode ser condenada pela associação para o tráfico sim sem que tenha cometido o tráfico de drogas em si também tá bom? E essa associação para o tráfico é crime hediondo? Não a despeito de não ser considerado hediondo o crime de associação para o tráfico se refere à concessão do livramento condicional deve pela especialidade observar a regra do 44 ou seja cumprimento de dois terços da pena e vedação ao reincidente específico não é porque não é hediondo que não tem que cumprir aquilo que está previsto no próprio dispositivo do artigo 44 ou seja um cumprimento mais rigoroso da pena para eventual livramento condicional e por fim vão lembrar que existe a organização terrorista que é crime também de concurso necessário promover constituir integrar ou prestar auxílio pessoalmente ou por interposta pessoa o que organização terrorista e por fim crime de associação para o genocídio que está na lei de 1956 que é 28 e 89 cai muito em concurso público essa lei que vai falar que associarem-se mais de três pessoas para que o legislador faz isso mais de três são quantos gente quatro tá bom então quatro ou mais pessoas ficaria melhor ele falar assim mas ele quis falar mais de três pessoas para dificultar a vida do concurseiro para a prática de crimes mencionados no artigo anterior metade da pena combinada aos crimes previstos vamos lembrar que nós vamos aplicar a lei de organização criminosa às organizações terroristas e é com isso que eu me despeço de vocês lembrando que pra nós só um resultado importa que é o seu nome no diário oficial se você ainda não nos segue clique aqui pra seguir essa nossa página não se esqueçam lá de seguir o arroba dedicação delta também e mais acione seu sininho de notificações e fique com a gente por aqui curtindo esse vídeo porque você só fortalece o canal e vem trazendo a nossa preparação nosso conteúdo de muita coisa jurídica muita coisa de dica muita coisa de concurso para que você esteja cada vez mais próximo da sua aprovação tá bom fique com a gente aí grande abraço e a gente se encontra certamente aí no nosso próximo vídeo até mais tchau